Eu vou mostrar como usar a expressão MATCH, uma nova estrutura de controle do PHP, implementada agora na versão 8. A proposta é que a expressão MATCH seja usada como uma alternativa melhor do que o antigo SWITCH. Eu vou mostrar dois exemplos. Cada um desses exemplos eu vou mostrar primeiro com o SWITCH, depois com o MATCH e comparar o comportamento dos dois. Nesse primeiro exemplo, como o delivery se tornou muito mais frequente nessa quarentena, eu vou usar um exemplo de pedido de como pelo número num cardápio. Você escolhe um número e a mensagem exibida é a categoria, o tipo do combo escolhido. Então aqui é uma variável chamada comboNúmero que recebe o valor inteiro 2. E eu passo essa variável como parâmetro para o SWITCH. Dependendo da alternativa, eu atribuo uma string à variável mensagem SWITCH. O mesmo código usando o MATCH. Eu tenho atribuição de valor para a variável mensagem MATCH apenas uma vez, já diferente do SWITCH. Eu passo a variável comboNúmero como parâmetro para o MATCH e dependendo da alternativa, esse valor definido é atribuído à variável mensagem MATCH. Vamos executar o código aqui. E o que a gente esperava acontecer, o combo casal foi escolhido porque o número do combo é o 2. A primeira observação é que o mesmo código usando o MATCH é muito menor e mesmo assim é mais intuitivo. Repara que com menos código, fica até mais fácil entender a lógica envolvida nesse trecho usando o MATCH. O SWITCH, eu estou aqui. O que eu escrevi no SWITCH usando 15 linhas, em 6 linhas eu tenho o equivalente usando o MATCH. Ele é muito mais sucinto. Não precisa usar BREAK no final de cada alternativa. Você apenas define uma alternativa com a linha e finaliza com vírgula, passa para a próxima linha e define a próxima alternativa. Dá para combinar alternativas na mesma linha usando vírgula. No caso do SWITCH, você só omite o BREAK e o bloco de código. Aí, para o mesmo aqui, caso 3, caso 4, ele executa esse trecho de código. Aqui embaixo, apenas separei os valores por vírgula, ele vai retornar esse valor aqui. Tudo bem? A comparação no MATCH, ela é diferente do SWITCH, é do tipo estrito. Ela se comporta como o uso dos três sinais de igual, ao invés dos dois sinais. O SWITCH faz uma comparação mais fraca. Uma string de valor dois, ela acaba sendo igual a um inteiro de valor dois. Deixa eu mostrar aqui. Definir essa variável, ela vai receber uma string dois. E rodar o código. Aqui. Usando o SWITCH, ele entrou nesse trecho. Ele equiparou a string dois, equivalente com inteiro dois. Já no MATCH, ele disse que o número do COMBO é inválido, porque não era nenhuma das opções. Tudo bem? No MATCH, se acontecer uma condição que não cabe em nenhum desses braços, ele dispara uma exceção. Um handled match error. Já no SWITCH, permite que nem todos os casos possíveis sejam testados. Vamos tirar aqui. Deixa eu voltar. Definir um outro valor que não exista. COMBO agora é o número 5. E omitir o valor DEFAULT. No SWITCH, a única mensagem que ele vai retornar é um warning. Dizendo que a variável mensagem SWITCH não existe. Eu fiz menção a ela aqui embaixo. Como não entrou em nenhuma das alternativas, a variável mensagem SWITCH não foi criada. Já no caso do MATCH, vou comentar aqui, ele dispara um erro fatal. Tudo bem? Vamos agora mostrar o uso do MATCH para lidar com condições onde os valores não são idênticos. Eu quero comparar aqui. Vamos por essa tela. Limpar aqui. Vou sair. Está aqui. Eu tenho um teste. Eu resolvi escrever um código baseado no valor recebido de temperatura. Ele retorna um diagnóstico. Desde hipotermia até hipertermia. Se está com febre, febre alta, se está ok. Esses valores eu peguei na primeira sugestão do Google, buscando por temperatura febre. Aqui. Vendo o Google, temperatura febre. Fui no primeiro resultado e está aqui. Se tiver mais de 41 graus é hipertermia. Se tiver entre 39.6 e 41 é febre alta. Na verdade, essa imagem não está muito boa não, porque nesse caso 41 entra nas duas opções. Então, é menor que 41. Aqui, se tiver 41 ou mais. Outra coisa, aqui nessa imagem, é que 35 ou menos você está com hipotermia. Mas ela não prevê os valores entre 35.1 e 35.9. Eu defini aqui que acima de 36 a pessoa está com temperatura normal. Para cada caso, eu defini aqui um range de valores. Passando como parâmetro, só o true que ele vai entrar aqui nesses testes. Usando o match, deixa eu diminuir aqui. Esse é o bloco de código usando o match. De novo, com o switch, eu tenho 20 linhas. Já com o match, é uma coisa de 8 linhas. É muito mais sucinto. Vamos fazer o teste aqui. Uma pessoa que tem 36,5 de temperatura. Ele vai... Opa, aqui está errado. Tem que mudar aqui. Match, match 2. Limpar aqui. Vamos lá. Essa pessoa está com temperatura normal. Está vendo? Ele é 36,5. Ele entrou aqui. Isso é maior ou igual a 36 e menor ou igual a 37. Se essa pessoa estiver com 35,5... Lembra que eu mencionei ainda agora que era uma temperatura não prevista naquela imagem. E eu repliquei isso para esse exemplo. Vamos mudar. Aqui. Temperatura não diagnosticada. Porque os casos são menor ou igual a 35 ou maior ou igual a 36. Eu não tenho aqui uma opção para maior ou igual a... Maior que 35 e menor que 36. Ele vai entrar no caso da opção default. Tudo bem? E aqui é o mesmo código usando o match. Bem, é isso. Se ficou com alguma dúvida, comenta aqui que eu vou tentar ajudar na medida do possível. Se você gostou de explicação e quiser retribuir, se inscreve no canal porque eu preciso de mil inscritos. Eu só consigo monetizar os vídeos depois que eu tiver esses mil inscritos. Eu tenho hoje 153. Tudo bem? Um abraço e até o próximo exemplo.